Tua solução é a igreja, irmão! Se tu ir pra igreja, aí Jesus tá lá te abençoando. Se tu ir pra festa, o satanás tá te aprontinho. É, mas eu tô aceitando Jesus. E o tempo que você tá fazendo desde casa, assistindo novela, é, assistindo desenho, é, mas não vai pra igreja. Eu mesmo vou pra igreja todos os dias. Todos os dias. Mas se eu, se eu ir pra Maracás, pra gente que é, dormir lá, eu fico até com saudade. Por quê? Desde pequenininho, eu já fui pra igreja. Desde bebezinho, bebezinho, eu só fui pra igreja. Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha que Deus faz na vida da gente. Aqui eu tenho uma criança. Eu não era nada, só era. Só era. Só era irmão da igreja também, né? Agora eu sou baterista. Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz na gente, né? Olha que Deus faz em você e eu e todo mundo que vem aqui na igreja, irmão. Você não tem que ir pra balada, mas você não tem que ir pra festa. Se você não vai pra igreja. Mas quando tem pregador de fora, você vai. Não é só quando tem pregador de fora, não. É só quando tem pregador de fora, não. Tu tem que aprender a ir pra igreja. O teu caminho é a igreja. A tua solução é a igreja, irmão. Tu tem que pegar a obra de Deus. E assim eu agradeço minha oportunidade.